gente, caiu aqui a nossa live porque eu não vi o tempo passado eu fiquei prestando tanta atenção no que o Danilo estava falando e eu acabei não prestando atenção se esgotou aqui, eu cheguei a olhar que faltavam 10 minutos mas eu fiquei tão atento a ele que eu fiquei tão atento no que você estava falando eu já tinha visto que ia acabar o tempo eu ia te falar fiquei entretido com você eu estou empolgado eu estou falando as pessoas falam mas você está falando coisas que não tem nada a ver com camarim com maquiagem porque eu digo que maquiagem é muito mais do que uma simples pintura no rosto e eu quero trazer esses assuntos para as pessoas verem que a gente faz outras coisas mas amigo, quando você senta numa cadeira de um camarim que fica lá uma hora e meia duas horas maquiando é esse papo que rola a gente fala sobre tudo não é isso? exatamente exatamente é que quem é de fora não sabe disso então é legal a gente trazer e isso que você estava falando é muito importante só para encerrar só para encerrar também porque senão vai ficar muito longo então assim essas crianças elas já passaram por todos os traumas que uma criança poderia ter passado então quando ela consegue chegar aqui no Brasil e são poucas que conseguem chegar porque são são famílias que tinham algum tipo de recurso porque ao contrário do que as pessoas imaginam a palavra refugiado ainda tem muita gente que não entende o que é refugiado acho que refugiado é bandido ou é alguém que cometeu um crime está fugindo do seu país e não é isso refugiado é uma pessoa que saiu do seu país porque ela só quer sobreviver se ela ficar no país dela ela vai morrer essa é a real e aí quando ela chega aqui já foi tirado tudo dessa criança a gente vai tirar mais alguma coisa? a gente vai chegar para essa criança e falar você não pode usar o cabelo assim porque aqui não é legal você não pode usar o véuzinho porque aqui a cultura não, não existe já foi tirado tudo dessa criança então a gente não tem que tirar mais nada dessa criança pelo contrário, né? a gente tem que valorizar e outra coisa que a gente faz nesse projeto também é manter na criança a cultura dela a origem dela óbvio que ela tem que se adaptar a um novo universo ao ocidente a vida é totalmente diferente mas a gente faz questão questão de manter acesa na criança essa coisa da cultura do antepassado dela são as raízes exato é uma coisa que você não pode tirar a identidade daquela pessoa enfim, quando a gente vai morar em uma outra cidade em um outro estado em um outro país automático dentro de você continua lá atrás então isso não pode ser tirado nós somos um país que foi criado por imigrantes por italianos portugueses alemães quando eu vejo alguém com preconceito de raça de ah, porque é mais preto do que eu porque eu falo gente todo mundo aqui é preto todo mundo tem sangue negro nas veias todo mundo italiano judeu todo mundo tem pra que essa coisa de ai não, não gosto de fulano não gosto desse tipo de gente não tem isso a gente é miscigenado não tem nós não somos fulano é aquele texto daquela chamada que que a TV Globo fez inclusive ela fez com alguns refugiados que são atendidos pela pela ONG pela EKMR o meu país é a terra né a minha humanidade ela está acima de qualquer tipo de fronteira as pessoas também criticam muito ah, mas por que que você não faz pelas crianças do Brasil criança é criança acima de nacionalidade de raça de cor de crédito de credo né negligenciar uma criança é negligenciar o futuro então quer dizer é a minha humanidade ela vai além das fronteiras territoriais óbvio óbvio que a gente faz muito pelas crianças do Brasil óbvio que eu quero ajudar bastante tem outros projetos que eu que eu participo e que eu tenho prazer de poder participar porque trabalhando no no mundo artístico eu acabei conseguindo acabei conhecendo outros projetos as pessoas me chamam muito pra pra ajudar em projetos por conta desse relacionamento que eu tenho com a classe artística então de poder trazer cada vez mais artistas pra transformar esses projetos dar voz pra essas instituições é visibilidade muito mais do que doação trazer visibilidade pro projeto então eu acho a gente tem o Amigos do Bem que é um projeto que faz erradicação da fome e da miséria no sertão nordestino que é maravilhoso da minha querida Oceania Albanese eles tem vários quiosques em shoppings pra quem não sabe Amigos do Bem é um projeto lindo que atende o nordeste da Oceania Albanese minha querida amiga eu acho lindo o projeto eu não tenho envolvimento com eles mas eu compro N produtos do Amigos do Bem não se você entrar amigosdobem.org.br e ver o que que esse projeto há 25 anos fez a transformação social que ele provoca nas regiões onde ele atua no sertão nordestino que aí é um lugar onde a gente cava 300 metros abaixo do solo e não encontra água precisa nem falar nada né a gente tá aqui ó tomando minha aguinha então quer dizer e também a Make a Wish que é uma ONG que tá presente em mais de 50 países esse ano tá completando 40 anos de atuação é uma ONG que realiza sonho de crianças com algum tipo de doença grave então a gente entra com a realização do sonho a realização do sonho ela provoca uma reação química na criança que devolve pra ela aquela vitalidade aquela força de viver e ela começa a lutar contra a doença é muito lindo esse projeto também da Make a Wish autoestima é uma maneira de trabalhar a autoestima da criança exatamente e a gente tem nesses anos todos de Make a Wish no Brasil a gente tem uma quantidade infinita de crianças que se curaram de doenças como câncer e tudo simplesmente porque tiveram a devolução da sua autoestima como a autoestima é poderosa eu faço um trabalho com mulheres em tratamento quimioterápico que é automaquiagem pra essas mulheres onde além da maquiagem leva perucaria e tudo mais e existe um estudo no Japão que provou como a maquiagem quer dizer esse cuidado com a imagem delas fazendo com que elas realcem a beleza que não está perdida como o tanto de como a imunidade delas aumenta depois de maquiadas depois de produzidas então a autoestima é muito importante nos tratamentos de câncer de qualquer doença amigo é só a gente tentar trazer um pouco pro nosso universo sei lá você quando você tem uma realização de um sonho seu nossa eu fui chamado pra dirigir a parte de beleza cabelo e maquiagem de um mega espetáculo da brother que era meu sonho fazer isso em você te dá um negócio realização de sonho se a gente tentar traduzir isso pro universo de uma criança de 5, 6 anos de idade que está no leito de um hospital sem saber o que está acontecendo com ela o cabelinho está caindo a sobrancelha está caindo ela sofre bullying na escola é mágico é transformador é lindo então fica aí pra gente e KMR é repete o Instagram porque a Cleo Beleza perguntou o Instagram eu já vou anotar aqui também arroba IKMR underline Brasil é a que faz o trabalho com as crianças refugiadas aí temos o Amigos do Bem que aí é só colocar arroba Amigos do Bem que faz esse trabalho com erradicação da fome e da miséria no sertão nordestino e temos a Make a Wish Brasil que aí é Make a Wish Brasil que faz esse trabalho da realização de sonhos de crianças e adolescentes que estão atravessando alguma doença grave são esses três projetos que eu dedico boa parte da minha do meu dia da minha vida junto com o Rodrigo que é embaixador de todos eles e tentando trazer notoriedade pra esses projetos tentando ampliar amplificar trazer esse microfone pra ampliar pra que as pessoas conheçam e consequentemente possam ajudar a gente precisa se envolver mais né Danilo a gente precisa sair mais solidário dessa história toda sabe o que que eu acho amigo olha aí de repente um vírus invisível minúsculo que a gente não consegue olha o que que esse vírus eu acho que eu acho que o recado veio sendo dado há muitos anos e nós fomos muito negligentes né eu até fiz um texto na páscoa sobre isso né era tsunami era terremoto era vulcão entrando em erupção e a gente é desgraças de 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 líderes que surgem e promovem verdadeiros massacres né esses grupos extremistas que matam em nome da religião o recado veio sendo dado e a gente foi negligente é verdade a gente foi negligente e isso mostra o quão pequenos nós somos nós não temos poder nenhum né nenhum 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 olha eu você sabe que eu te adoro já te falei isso e repito essa nossa conversa é muito boa e se deixar a gente fica muitas horas aqui falando se você deixar eu falar da IKMR eu vou falar até amanhã eu sou muito fã desse projeto eu quero muito aqui deixar formalmente gravado que você conte comigo porque você precisa nos seus projetos porque eu vou te explorar para os meus também não só culturais mas sociais também e espero que tenha sido bom para você se eu fiz algum comentário alguma pergunta que não te agradou eu peço desculpas mas eu acho que a ideia desse papo de criança é realmente mostrar para as pessoas que a gente tem pensamentos e formas e que o mundo não é só glamour né que a gente tem reloj e a gente faz coisas legais e que as pessoas podem se envolver de alguma maneira desculpa se também para quem seguiu essa live desculpa gente se eu fugir do tema é porque realmente se for para falar de qualquer coisa de maquiagem não é esse o intuito o intuito é mostrar para as pessoas que maquiagem é mais do que a gente pode até combinar mais para frente quando tiver podendo se encontrar de eu ir fazer uma maquiagem no Anderson vocês vão ver o que ele vai ficar ele vai ficar uma beleza que eu não tenho coordenação nem para passar aquele rímel na lápis então desculpa se eu fugi do tema mas de maneira alguma gente quando a gente senta numa cadeira assim para maquiar e ficar uma duas horas a gente fala sobre tudo então eu me coloquei nesse lugar eu me coloquei nesse lugar é como se eu estivesse sentado na sua cadeira meu amigo você maquiando é isso que eu quero e falando tudo que me vem à cabeça é isso que eu quero e foi muito legal porque a Lígia que é minha prima postiça Lígia Bueno foi maravilhoso a First Class você é demais o First Class ele já falou umas coisas aqui polêmicas não interessa mas eu não estou entendendo a First Class né a Sueli Madeira dizendo que amou a Cleo que a gente já falou aqui que pediu os Instagrams muita gente passou aqui o Pazeto teve aqui na nossa live adoro o Pazeto gênio total e assim muito obrigado obrigado por você abrir eu vou falar a sua vida porque eu posso eu me coloco já dentro dela porque a gente já trabalhou a gente se encontra vamos trabalhar mais se Deus quiser por favor e e eu estou basicamente dentro do seu lar né porque eu estou em contato com sua mãe visito né vou lá para maquiá-la fazer as coisas então eu conheço o lado pessoa de vocês as pessoas físicas então eu me sinto muito honrado em poder fazer parte da vida de vocês muito obrigado Anderson obrigado você foi um grande presente você foi um grande presente que o Whitney Houston Forever me deu é uma pessoa também que além de ser um grande profissional é é uma pessoa que tem um coração gigante é um cara doce um cara gentil um cara amigo dos amigos generoso e eu acho que nesse momento que a gente está atravessando mais uma vez eu acho que isso é o que faz a diferença eu acho que é isso que vai fazer a diferença lá na frente as pessoas generosas as pessoas boas de coração de verdade sabe então assim eu espero que em breve a gente possa estar junto a gente possa estar sentado numa plateia de teatro um do lado do outro aplaudindo os nossos artistas brasileiros e é isso amigo você também pode contar comigo para o que você quiser e vamos fazer essa história eu vou aí te maquiar então agora é a promessa dívida quando voltar a história da gente poder se frequentar eu vou um dia na sua casa e a gente faz um tutorial de eu te maquiando eu quero ver o que vai ficar o que vai ficar você acredita que eu não trouxe um batom na minha boca eu faço assim para você perder todos os seus patrocínios muito bom Danilo te adoro muito obrigado imagina obrigado você pelo convite obrigado você pelo convite exatamente gente me sigam lá no Instagram escrevam para mim as ideias que vocês tiverem também eu estou ali com o Rodrigo com o meu irmão mais efetivamente mais próximo do Rodrigo que a gente tem produzido os conteúdos então dêem ideias também do que a gente pode fazer nessa quarentena a gente está pirando a gente está fazendo um monte de coisa legal vem um monte de novidade por aí eu acho que ele devia fazer um papo de camarim vamos falar com ele e quanto menos a gente esperar a gente está de volta mais importante não preciso a gente já está vendo isso todo dia mas fique em casa se precisar sair põe a máscara respeita essa questão do distanciamento social é muito importante a gente só está atrasando cada vez mais essa questão da quarentena porque a gente não está sabendo se comportar como precisa ser entendeu então assim fique em casa vamos ver os exemplos de fora já que a gente gosta de copiar tantos gringos vamos copiar as coisas boas Portugal você viu Portugal que maravilha que maravilha então é isso Anderson beijo te adoro obrigado vou falar mais uma coisa antes de agora o que importa é o amor só isso só o que importa é o amor mais nada tá bom fica aí minha resposta para quem fica fazendo milhões de perguntas o que importa é o amor beijo beijo que maravilha